Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje é quinta-feira e como vocês já sabem, quinta-feira é dia de Beauty Secrets. Então, eu vim aqui pra trazer pra vocês mais um tutorial de unha e o tema dessa semana são princesas. Não é nenhuma princesa específica, cada um de nós escolheu uma princesa pra poder representar ou nenhuma princesa. No meu caso, eu não tô representando nenhuma princesa específica, eu realmente resolvi fazer uma unha bem feminina assim, bem de menininha. Na verdade, eu escolhi fazer uma unha assim de princesinha, bem menininha, bem feminina, porque eu acho que, na verdade, todas nós somos princesas. Todas nós mulheres somos princesas. Então, eu fiz mesmo uma unha bem bonitinha assim, pra representar a princesa que tem dentro de cada uma de nós, na verdade. Então, se você quer aprender a fazer uma unha de princesa, continue assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, e aí? Gostaram da unha? Ficou bonitinha, né? É uma unha com bastante pedrinha, com rosa, com bastante brilho. Eu achei que ficou bem princesinha mesmo, vocês acharam? Bom, então, queria aproveitar também pra lembrar vocês do sorteio que tá rolando aqui no grupo Beauty Secrets, do Amigo Secreto, que vocês já estão carecas de saber que a gente fala todos os nossos vídeos, toda quinta-feira. E essa semana vai ser a nossa última dica, tá, gente? Da nossa Amiga Secreto. Então, se vocês perderam as outras dicas, corre lá no vídeo, desde o dia 31 de julho que a gente tem dado dicas. Então, olhem todos os vídeos a partir do dia 31 de julho, de todas as quintas-feiras, os vídeos do grupo. E confiram todas as dicas. Eu vou deixar o link do formulário aqui embaixo na caixinha de descrição. Vocês vão lá, preenchem quem vocês acham que tirou quem e concorram à paleta da Sephora. E, gente, não esqueçam também de passar no canal de todas as meninas. Vou deixar aqui embaixo o canal e o blog delas, o link de todas elas, pra vocês poderem conferir o canal delas também. Não esqueçam que se vocês reproduzirem qualquer coisa do grupo, pra vocês postarem na rede social de vocês com a hashtag Grupo Beauty Secrets. E também não deixem de curtir a nossa página no Facebook, que é o Grupo Beauty Secrets também. Pra vocês poderem saber de todas as novidades, saberem de tudo que tá acontecendo. No dia 16 de outubro a gente vai fazer o sorteio, já vai dar o resultado pra vocês de quem ganhou a paleta. Então, vocês ainda têm duas semanas pra participar. Corre pra participar, tá bom, gente? E a dica da minha amiga secreta, né? Claro, tá dificílimo, mas tá bom. A minha amiga secreta tem um sorriso lindo. Os dentes lindos. Sim. Então, agora tá fácil demais. Essa é a minha última dica pra vocês. Então, corre lá pra preencher o formulário. E, gente, eu também não posso terminar o vídeo sem antes mostrar pra vocês o recadinho que eu recebi hoje da minha amiga, da Ju, do blog Jufrufru. Que eu não posso mesmo deixar de mostrar pra vocês, gente. Então, ouça o recadinho dela. Oi, meninas que estão assistindo o vídeo da Cris. Um beijo. E passa lá no meu canal pra ver o meu vídeo também da semana. Barra user Jufrufru 1. Ouviram, né, gente? O recado tá dado. É pra passar no canal dela, Jufrufru 1, do YouTube. E conferir os vídeos dela. Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição pra vocês irem lá. Esse foi o recadinho que ela deixou pra mim hoje cedo no WhatsApp. Ela vai ficar muito brava comigo. Ou não, né? Ou ela vai gostar. De eu ter mostrado pra vocês essa mensagem dela. Mas sabe aquele ditado que diz A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Então, eu não podia deixar de mostrar esse recadinho dela. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.